Oi, me diga aqui uma coisa, você sabe, você não é fácil, você só fala em comida, cara, como é que vai rolar na festa do dia dos pais? Não sei, o que eu dou pro meu pai de presente? Eu não sei o que dá pra ele. Não? Sabe o que eu faria se eu fosse você? Não sei, o que eu dou pra ele de presente? Não dava nada. Você vai pedir dinheiro pra quem? Pra comprar pra mim? Eu não sei o que eu vou dar pro meu pai. Quem vai te dar o dinheiro pra comprar o presente? É ele, eu vou ter que comprar com o dinheiro dele. Ah, então vai dar o presente pra ele com o dinheiro dele? Pô. É muito engraçado, né, Ricardo? Eu não quero dar nada pra ele, não. Não? Não, porque ele tá ficando gordo. Gordo? É, mas não quero... Gente, ele é tão magrinho, Ricardo. Eu não quero dar nada pra ele, mãe, não quero. Então tá, não quer dar, não dá. Você vai fazer o que agora? Vou ouvir música. Até que horas? Até 10 horas. Todo domingo eu ouvi música? Eu ouvi música até 10 horas. Por que você não ouve música durante a semana? Porque eu não gosto, eu gosto de ouvir só domingo. Só domingo? Aí ouve de 4 da tarde... Eu escuto até 4 da tarde... 4 da tarde até que hora da noite? 10 horas da noite. Às vezes passa, né? Passa, eu escuto até 10 horas da noite. Escuta quantos CDs? É um montão, é um montão. Montão? É um montão, eu não sei a conta não, eu não sei quanta não. Vamos doar um pouco daqueles CDs? Eu não quero doar não, não quero não. Mas você volta a escutar? Volta, eu escuto 3 vezes. 3 vezes o mesmo? E depois? Aí acaba, porque escutar muitas vezes aí escangalha o CD. Ah, tá. Escangalha, eu não quero doar não, mãe, eu não quero. Não? Não quero doar. Tá bom, então me doa. Pô, mas tem tanta gente que gostaria de escutar esse CD. Quais são os CDs que você tem? Eu não quero doar não, não quero doar. Quais os CDs que você tem? É Beto Guedes, Dia de Paz. O que mais? Manda Beto Guedes, Dia de Paz, Beto Guedes 2 em 1, um monte de CDs, mas eu não quero doar não, eu não quero. Não, né? Não quero. Você quer guardar pra sempre? Eu quero guardar pra sempre, eu não quero doar não. Tá bom, então me doa. Tá bom, o que você vai é porque eu fico assustado mesmo. Por quê? Mãe, posso falar uma coisa? Eu não quero doar o CD, eu não quero. Tá, tá bom, já concordei. Eu só dei uma sugestão. Eu não quero doar o CD. Tá bom. Eu quero ficar com o CD pra mim, tá? Tá. Tá bom. Tá, mãe? Tá bom, eu concordo. É seu, né? É meu, eu quero ficar com o CD, tá? Tá bom. Então tá. Tá? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.